Bem, o Val tá pronto? Tá pronto? Então, Val, o pessoal do Twitter tava perguntando. Usaram a hashtag falando, eu sei quem foi, acho que foi o Televisor. Ela disse assim, cadê o gatinho da redação? Colírio dos olhos, boa tarde! Olá, Erlão, muito boa tarde pra você, boa tarde, Suiânia, Amanda, toda audiência do Programa da Tarde. Muito prazer estar aqui, mais um início de semana com vocês. É verdade, ó, você curtiu muito aí no final de semana, né? Eu dei o link aqui em Teresina, vi que tinha segurança em sua volta, fazendo que o assédio tava grande. Tá certo. É isso aí, estávamos lá prestigiando o primeiro evento aí da Calor Produções, né? Realmente, com a assinatura Calor Produções, um grande evento, grande público, realmente, mais uma entrega de sucesso. É verdade, esse show aconteceu aqui em Teresina pra você que é de outro estado. Olha, a jovem da voadora e mulher que caminhava pela rua. Olha só essa imagem, mostrarei o vídeo pra gente. Absolutamente do nada, a imagem foi registrada por câmeras de segurança, quando uma mulher veio e deu uma voadora, um jovem, né? Deu uma voadora, aí, enquanto ela caminhava na rua. Val, valha-me, Deus, por que isso, Val? Já pensou, Erlan, tá caminhando pela rua e do nada, literalmente do nada, vir aí uma outra pessoa e dar um chute, né? Uma voadora na região da barriga, levando você ao chão. Esse caso que a gente acompanha agora, aconteceu em Campos Belos, que fica ali no Nordeste, né? De Goiânia. E, por conta disso, essa pessoa que acaba aí dando a voadora, que não foi identificado, seria um morador, né? Em situação de rua, e que já é conhecido, inclusive, pelas pessoas que moram ali próximo, por ter atitudes parecidas como essa, né? Acabam ali agredindo, sofrendo, dando algum tipo de ataque às pessoas que passam pela via. E, dessa vez, essa mulher aí acabou sendo mais uma das vítimas desse morador em situação de rua, né? Dessa pessoa em situação de rua. E aí, a polícia foi acionada, né? Chegou a atuar o rapaz. Ele prestou depoimento e logo depois foi liberado. A mulher, segundo a PM, não sofreu maiores ferimentos, mas acabou aí tendo alguns arranhões, principalmente por conta da queda, né? Já que, com a força do impacto aí do chute que ela acabou levando, acabou indo ao chão e sofreu algumas escoriações aí pelo corpo. Enquanto a gente, inclusive, acompanha nas imagens um motoqueiro, né? Acaba passando para, inclusive, para tentar ajudar a vítima. Então, o agressor continua andando tranquilamente após cometer esse ato aí de violência contra a mulher que nada tinha feito para ir. Uma imagem impressionante, né, Su? Mas é aquele tipo da coisa que você não espera, né? Você está passando pela rua e, de repente, vem um homem desse. E com essa atitude, minha gente, é rir para não chorar, realmente. É cada uma que aparece, né, Valdelúcio? Meu Deus do céu! O homem até agora não foi identificado, não é isso? Não, não foi identificado. Ele, realmente, segundo os moradores, né, da região, ele já era bastante conhecido, assim, por sempre andar por ali na região, passar pelas ruas, né, caminhando, até chega a se encostar em alguns portões, fica ali, passa um tempo, até que os moradores pedem para ele sair. Mas, dessa vez, acabou aí, não só, é, acabou violentando essa mulher. Inclusive, Val, o Ministério Público, né, está tentando localizar, pelo menos, algum parente desse homem e diz que ele pode até ser internado por aparentar ter problemas mentais. Isso mesmo. Justifica ainda mais, né? É a pessoa? Justamente. Onde que passa mais besteira? A pessoa vai lá e mata, ai, tem problema mental, fica solto. Ah, pelo amor de Deus, gente. Eu acho que é até bom para poder evitar, né, gente, porque é uma situação muito aleatória. Você está passando na rua e uma pessoa, ele está com uma voadora dessa, gente. Meu Deus do céu! Uma pessoa dessa, infelizmente, ela não pode viver em sociedade.